Olha só, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha. Hoje eu meci com vontade de comer um mexidão de peixe bacalhau. Vamos embora? Adicionei o azeite, cebolinha. Olha aí, galerinha, tá refogando o bacalhau, agora eu vou botar. Vamos mexer. Uma colherzinha de cominho, a gosto e a gosto, tá certo? Vamos deixar isso aqui refogar junto com a nossa cebola. Vou estar colocando colorau corante. Uma colherzinha também. Fica rosadinho, né, galerinha? Fica rosado. Olha que delícia. Tomate picadinho. Molhinho pronto, para dar aquele saborzinho. Aqui praticamente ele vai cozinhar, certo? Agora eu vou deixar fechar e deixar cozinhar o nosso bacalhau. Olha aí, que delícia. Agora vamos estar colocando o nosso creme de leite. Aqui é a gosto, tá certo, galerinha? Vai ficar uma delícia. Tá colocando também um cheirinho verde, a gosto. Olha que delícia. Vou cortar ali o cheiro verde e vou estar adicionando aqui também. Olha, galerinha. Cortei um pouquinho de cheiro verde. Cheiro verde é a gosto. Olha que delícia. Aqui já está pronto. Vou desligar e vamos servir, né? Uma verdadeira delícia. Aí, galerinha. Eu já coloquei aqui um arrozinho, ó. E vou colocar aqui por cima, ó. O arrozinho. Façam aí que vocês vão gostar. Essa receita é maravilhosa. Olha que delícia. Mexidão de peixe e bacalhau, hein? Uma verdadeira delícia. Agora vamos provar, né? Olha aí, galerinha. Agora vamos experimentar, ó. Como ficou bonito. O nosso mexidão de peixe e bacalhau, hein? Olha. Chega, cai do gafo. Estão servidos? Vamos embora. Tá aprovado, viu? Uma verdadeira delícia. Bom por demais. Bom, viu? Façam aí que vocês vão gostar dessa receitinha, viu? Super saborosa. Primeiro desfio, bacalhau, tira as espinhas, escalda, tirar o sal. E fica isso aqui, ó. Uma verdadeira delícia. Agora eu vou degustar aqui, pra esse vídeo não ficar longo. Se você gostou, compartilha. Deixa aquele like. Aquele joinha. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigada. Tchau.